E o que é que queria saber mais? O que é que acha da alteração do formato da Taça da Liga? Isso é o seu tempo que falaremos, mas aquilo que eu tenho a dizer é que, e eu, correntemente, digo isso, é que a Taça da Liga tem evoluído de ano para ano e hoje as equipas jogam esta competição e disputam este título como se o título campeão nacional se tratasse. E isso diz bem daquilo que é o formato que neste momento tem e pode evoluir ainda mais, claro que sim, e vai, mas que para nós é um título importante, até porque ainda não o temos no Museu, mas isso, eu não vou falar nisso, as coisas não podem curar tão bem. Primeiro pensar no Viseu, depois, a seu tempo, falaremos se passarmos na final que teremos pela frente.